olá pessoas bem bem vindos no canal andréia apaixonada por animais gente dando sequência aqui na série onde eu tô mostrando pra vocês os meus sete bebês calopsitais hoje agora neste vídeo nós vamos falar sobre o new york new york é um gostoso cheirosinho bebezinho do universo cheirosinho da mãe né aqui é meu bebezinho você tem um bebê gente ele é um bebê um bebê grande mas é um bebê né meu bebezão meu bebê grande meu bebê gigante né filho olha como é lindo super carloso super meu amigo né filho meu companheiro meu amigo meu neném meu new new o apelido dele é new new mas o nome é new york também chama de new york time mas o nome mesmo oficial é new york né filho olha meu tupete isso aqui é um uma gostosura gente você aí do outro lado que tá me vendo hoje pela primeira vez chegando no canal hoje ou você que está recente aqui no canal e você fica assim na dúvida se você tem vontade de ter uma calopsita aqui no canal eu tenho vários vídeos que fala como ter uma calopsita se você pode ou se você não pode ter uma calopsita como assim é poder ou não poder é gente nem todo mundo está apto para ter uma calopsita em casa ter uma calopsita em casa não é só você chegar no pet shop no criador e comprar e trazer não tem uma calopsita em casa requer muitas coisas e eu tenho vídeos vídeos aqui no canal que eu explico detalhadamente essas coisas que são extremamente necessárias para você ter uma calopsita na sua casa então você que está chegando hoje no canal e você que está bem recente no canal assiste esses meus vídeos que com certeza vai te ajudar muito a entender se você está preparado ou não para trazer um bebezinho desse para a sua casa tá bom assiste que vai valer a pena então pessoal esse aqui é o meu new new que a mamãe ama de paixão ama muito mamãe cheira mamãe beija mamãe faz carinho mamãe cheira demais muito mamãe alérgica não era para me cheirar mas a mamãe cheira cheiro mesmo não era para cheirar pelos médicos só não pode ficar cheirando nem cachorro nem gato nem passarinho pássaros aves mas eu cheiro mesmo eu amo de paixão né filho a mãe cheira o tempo todo o dia todo a mamãe cheira vocês então esses aqui são os meus amores falta agora mais um se você não viu os outros os outros vou deixar os links aqui em cima para vocês assistindo tá agora falta mais um para completar os meus sete bebês calopsita gente muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo se ainda não é inscrito no canal já se inscreve já custa compartilha vem 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 conversar comigo aqui embaixo tem o link do facebook do instagram do canal então segue lá e deixa o seu comentário também que eu respondo a todo mundo gente natal está chegando taranam 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 natal então vocês sabem já que vai ter um vídeo especial de natal do canal andréia apaixonada por animais que esse vídeo deve ir para o ar lá para o dia 23 de dezembro mas o que acontece nesse vídeo esse vídeo só vai acontecer se você que diz que ama tanto esse canal que esse canal te ajuda tanto só vai acontecer se você abrir o seu coração e escrever aquela sua cartinha linda ou enviar um cartão de natal enfim enviar aquilo que o seu coração te pedir para mim e para eles tudo que eu receber na minha caixa postal que está aqui embaixo eu vou trazer aqui no canal vou mostrar para vocês para vocês e para o mundo todo o que você abriu o seu coração e enviou para a gente através da minha caixa postal então não perca tempo não perca tempo já começa enviar porque vai ser muito bonito mas para esse vídeo acontecer esse vídeo só acontece se você do outro lado ajudar ele acontecer então ajude ele acontecer tá bom um beijo um beijo fiquem todos com o senhor jesus e até os nossos próximos vídeos né filho beijo 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 meu bebê meu bebê lindo do universo de louzinho beijo gente beijo gente um beijão bem carinhoso beijo 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 e aí